Olá, eu sou Cátula Pelissoli, sou psicóloga e produtora de conteúdo aqui do canal Proteja. Hoje nós vamos compartilhar com vocês uma parte da nossa apresentação no primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Infanto-Juvenil. Esse congresso aconteceu de maneira online agora em maio de 2020. A nossa participação foi uma apresentação sobre as reações diante da revelação de abuso sexual, o que fazer e o que não fazer. Convidamos vocês para assistir então. A revelação do abuso sexual é um momento bastante difícil para a criança, porque ele envolve vários sentimentos negativos e a culpabilização é um desses processos. A vítima de abuso sexual, ela se sente muitas vezes culpada pela violência que sofreu. Ela pensa que teve participação nos atos abusivos, pensa que algum comportamento dela desencadeou aquele abuso. Ela também pode pensar que permitiu, que deixou que isso acontecesse com ela. E quanto mais o tempo passa, ela pode pensar isso com mais intensidade, refletindo assim que não interrompeu, que não falou sobre o abuso antes. Então, tudo isso gera sentimentos negativos, como culpa, tristeza, raiva. Ainda que isso não faça o menor sentido, faz muito sentido para ela. A revelação envolve também um rompimento de vínculos, porque na maior parte das vezes o abuso sexual é intrafamiliar. A maior parte dos agressores é alguém conhecido da vítima. Então, a revelação vai necessariamente desencadear uma crise. Na verdade, a crise já existia nessa família, mas estava latente, velada. E a revelação traz à tona tudo isso. Muitas vezes o afastamento da família, muitas vezes a falta de proximidade, de diálogo, de comunicação entre essas pessoas. A revelação também pode trazer uma perda de suporte financeiro para aquela família. Então, muitas vezes o abusador é o provedor da família. E a vítima pode se sentir responsável pelas dificuldades que a família pode passar, pelo afastamento do agressor, do provedor, por sua prisão, enfim. Pode haver uma mudança no padrão de vida, na forma como a família sobrevive, busca seu sustento. E isso pode alimentar os sentimentos de culpa da criança. Então, a revelação pela criança é uma superação de todas essas dificuldades e ainda outras que a gente não pode mensurar, que dependem das experiências de cada vítima, das particularidades dessas vivências. E a gente não pode esquecer da relação que a criança tem com a pessoa para a qual ela decide contar. Essa relação é muito importante. A percepção da criança sobre essa pessoa, sobre o seu núcleo familiar, pode dificultar essa revelação. Por exemplo, a forma como esses familiares valorizam o que ela fala, se a escutam, se estão disponíveis. Isso faz toda a diferença. No caso do abuso sexual, a vítima pode pensar que não vão acreditar nela, naquilo que ela fala. Então, uma relação prévia é muito importante. E essa relação, o tipo de relação que se estabelece, que a família tem com ela, pode contribuir para ela se sentir mais confiante em falar ou menos confiante em falar. E é claro que a gente tem que lembrar também da relação que a vítima tem com o agressor, com o abusador. Esse agressor geralmente constrói com a vítima um pacto de silêncio. Então, ele pode usar barganhas, ameaças para evitar a revelação, como dizer que vai matar alguém importante para a criança, ou dizer que ninguém vai acreditar nela, que vão dizer que ela é louca. Enfim, várias estratégias são utilizadas pelo abusador que buscam, então, amedrontar a vítima e dificultar esse processo de revelar a violência, mantendo aquele segredo. Então, são muitas as forças e os sentimentos que contribuem para que esse segredo permaneça ao longo do tempo. Então, muitas vezes as pessoas passam anos sem revelar e muitas pessoas passam a vida sem revelar que foram vítimas de abuso sexual. Eu vou dar um exemplo aqui de duas figuras públicas que revelaram ter sofrido abuso sexual na infância e somente fizeram isso, essa revelação, na vida adulta. Uma delas, a apresentadora Xuxa, ela revelou que sofreu repetidos abusos durante a infância e disse que se sentia envergonhada, que não queria falar sobre o que aconteceu, né? E ela compartilhou também que se sentia culpada e se questionava sobre o próprio comportamento. Ela se questionava se a roupa que ela usava ou se ela fazia algo que chamasse a atenção desses agressores, né? E ela também falou que a mãe estava sempre ocupada com os filhos, com a família, e não reparou o que acontecia. Ela comentou no depoimento que ela deu para um programa de TV que a mãe estava sempre ocupada com os filhos, que não reparou o que acontecia com ela e que ela era sempre muito falante. E depois que isso aconteceu, ela ficou mais quieta. Mas ninguém observou isso, né? Porque justamente ela não tinha esse olhar singular, ela tinha que dividir a atenção, essa mãe tinha que dividir a atenção entre os vários filhos. E isso passou, então, despercebido. E o outro exemplo que a gente pode dar e que é bastante recente é do jornalista e humorista Marcelo Adnet, que revelou também ter sofrido abuso sexual e expôs exatamente isso, a dificuldade de falar sobre o que aconteceu, as ameaças que sofreu. E para ele, o agressor dizia que ia matar o cachorro dele. Então, na infância, ele decidiu não contar para os pais, ele sentia que queria poupar os pais, não queria que eles sentissem uma dor que não era deles. Foram essas as palavras que ele usou. Ele achava que os pais não eram culpados e não queria, então, compartilhar com os pais. Mas, no entanto, hoje, ele colocou que é importante falar sobre isso, e que após essa maturidade e essa aceitação, enfim, do que aconteceu, do seu passado, ele consegue falar sobre isso. E nas palavras dele, ele diz que o não dito é o mal dito. Então, ele, com isso, mostra a importância de falar de que as pessoas que são vítimas de abuso sexual, elas falem sobre isso e denunciam a violência que sofrem, que sofreram. Então, como eu falei para vocês em relação ao meu estudo de mestrado, eu entrevistei meninas vítimas e apliquei alguns instrumentos que avaliavam algumas características das famílias. Então, um deles se chamava familiograma e o outro instrumento se chamava family system test. Esses instrumentos, eles avaliam o conflito, a afetividade, a coesão e a hierarquia nas famílias. Nós aplicamos esses instrumentos nas meninas vítimas. Eram crianças e adolescentes. E nós percebemos, os resultados indicaram, então, um padrão de funcionamento instável nas famílias e desequilibrado, com baixo nível de afetividade, altos níveis de conflito, reduzida proximidade entre os membros da família e um alto poder hierárquico de uns membros sobre os outros. Essas características, a gente pode imaginar que uma família que é distante entre si, uma família que não apresenta uma afetividade entre esses membros. E que, além disso, alguns têm um grande poder sobre os outros. Então, a gente pode entender que essas características dificultam a revelação. Elas impactam na maneira como essa vítima percebe aquilo que ela vai falar, as reações diante daquilo que ela vai falar. Então, todas essas famílias que funcionam dessa forma não propiciam uma proximidade suficiente de maneira que a vítima se sinta à vontade e com abertura para conversar sobre o que aconteceu com ela. Falando ainda sobre esses obstáculos para a revelação, eu vou chamar a atenção também para uma questão de gênero. Porque a literatura traz que os meninos podem ter dificuldade em revelar. E talvez até tenhamos uma maior subnotificação da violência contra eles. Por quê? Pelo receio de eles terem sua sexualidade questionada, de serem rotulados, chamados de bicha, etc. Então, eles podem entender isso como uma dificuldade a mais para a revelação. E os pesquisadores, então, entendem que a revelação não acontece de uma hora para outra, mas que ela é um processo. E a primeira etapa desse processo foi chamada de pré-revelação, que é quando as vítimas fazem essa reflexão sobre as experiências que viveram, que elas compreendem, então, que aquilo que aconteceu com elas foi um abuso, elas sofreram um abuso sexual, elas fazem uma espécie de diálogo interno, elas conversam com elas mesmas. Então, depois disso, dessa reflexão, desse diálogo interno, é que elas passam para a revelação propriamente dita. E esse estágio, então, inclui a escolha do momento, do local e da pessoa para quem ela vai revelar. E nessa hora da revelação, há uma interação, uma troca entre a vítima e a pessoa de confiança. A vítima vai percebendo as reações dessas pessoas, vai interagindo com essa pessoa e reagindo emocionalmente a tudo o que está acontecendo. Então, quando alguém se mostra desesperado ao ouvir uma determinada história, isso vai ser percebido pela vítima e ela vai reagir de alguma maneira a essa reação emocional do seu ouvinte. Então, é uma interação, uma troca fluida dentro desse processo que é a revelação. E, por fim, o terceiro momento é de quando ela percebe essas consequências do que ela falou. Quando elas verificam a repercussão disso na família, na comunidade, as mudanças que foram desencadeadas na vida dela, na vida da família, e elas observam isso, então, em um momento pós-revelação. Então, essa revelação acontece quando a criança percebe que tem uma oportunidade de privacidade com uma pessoa de confiança. E as reações dessa pessoa são muito importantes. Na verdade, essas reações estão ligadas, inclusive, à minimização ou maximização de sintomas decorrentes da violência. Ou seja, a forma como se reage ao que a criança diz pode moderar, pode reduzir ou até mesmo amplificar o prejuízo da violência. Então, os pesquisadores que estudam as reações dos familiares que ouviram essas vítimas classificaram essas reações em apoiadoras e não apoiadoras. As apoiadoras, quando a pessoa demonstra uma compreensão, um acolhimento pelo que a criança está falando, um acolhimento desses sentimentos, um acolhimento do que ela fala, e não apoiadora, que é quando as pessoas reagem de forma agressiva e não demonstram nenhuma compreensão sobre o que está sendo dito. A minha colega de mestrado, de doutorado, Samara Santos, investigou as reações das mães a essas revelações e classificou como positivas ou ambivalentes. Então, positivas quando as mães acreditam no relato da filha e denunciam o abuso, conseguindo então prover a proteção, oferecer a proteção à criança e afastar ela daquele agressor. Ou ambivalente, a Samara encontrou isso, que elas também podem ser ambivalentes, essas mães, que é quando elas demonstram dúvidas sobre a veracidade daquilo que foi contado. Então, nem sempre as mães acreditam no que as filhas, os filhos falam. E eu tenho um exemplo bem interessante, que eu gosto de dar em aula, que aconteceu quando eu trabalhava num serviço de saúde pública e uma mãe procurou espontaneamente o atendimento. Nesse atendimento, ela me disse que a menina havia feito um relato de abuso, mas que ela tinha dúvida. Mas mesmo ela tendo dúvidas, ela veio buscar o serviço e queria buscar essa avaliação profissional pra compreender melhor o que estava acontecendo. Então, tem mães que podem não acreditar no que a criança está dizendo, mas mesmo assim, elas fazem alguma coisa em relação a isso. E outras, claro, não vão acreditar e vão se omitir em proteger. Isso eu também aprendi com essa minha colega, Samara, que tem artigos falando sobre isso, vocês devem procurar falando sobre reações maternas diante da revelação, que crença e atitude, credibilidade e atitude, são duas coisas diferentes. Elas podem andar juntas ou podem não andar juntas. Assim, eu vou explicar melhor. A credibilidade diz respeito ao fato de a mãe acreditar ou não acreditar na revelação da criança. E a atitude é o que ela faz ou não diante dessa revelação. Então, nós vamos ter mães que acreditam e agem diante disso, buscando a proteção, o que seria o mais esperado, o ideal. Mas tem mães que acreditam no relato e não têm essa atitude protetiva. Podem ter aí várias explicações para isso, mas as mães entendem que aquilo aconteceu e não fazem nada. Deixam a criança numa situação de risco e vulnerabilidade, geralmente, onde o abuso geralmente continua. E ainda nós temos as mães que não acreditam e nada fazem, justamente porque não acham que o que a criança está falando é verdade. E tem mães que não acreditam, como no exemplo que eu dei, mas buscam ajuda, tomam atitudes para avaliar melhor a situação. A gente poderia perguntar, mas por que uma mãe, um pai, outro familiar não acreditaria no filho ou na filha? Eu vou falar na mãe porque é uma das pessoas para quem as crianças mais contam, mas entendem que ela pode ser uma pessoa de confiança e mais próxima dela, e por isso escolhem a mãe. Mas entendam aqui que pode ser qualquer pessoa para quem a criança conte, não é? Então, muitos processos podem acontecer aí que podem interferir, como a própria história da mãe, características dessa mãe. Na pesquisa da minha colega, ela encontrou que 40% das mães com filhas vítimas também tinham sofrido violência sexual na própria infância, e muitas delas tinham sintomas depressivos importantes. E temos ainda as questões como dependência financeira em relação à agressora, dependência afetiva de algumas mulheres, que é o mesmo que acontece nos casos de violência doméstica, que nós já conhecemos, e que essas mulheres ficam aprisionadas nessas relações. No entanto, um outro dado é de que as mães que obtêm apoio social e familiar, elas conseguem reagir e tomar atitudes protetivas. Então, os serviços de atendimento, os profissionais, podem fazer uma grande diferença aí nessa questão. Nós percebemos, então, que as pessoas não sabem reagir à revelação de abuso sexual. Algumas nunca esperam que isso possa acontecer em suas famílias, como se fosse um problema, assim, distante delas ou raro, né? Outras pessoas têm crenças errôneas sobre a questão do abuso, como pensar que aquilo que a criança disse não é abuso, porque o sujeito só tentou abusar dela e não teve penetração, por exemplo, então desconsideram o que a criança diz, não valorizam. E outras se sentem desesperadas diante da revelação, não conseguem, então, oferecer um acolhimento para a vítima, uma continência, a segurança de que ela precisa, pois a pessoa adulta também se sente desamparada. Então, diante desse conhecimento, dessas percepções e experiências, nós decidimos desenvolver um material que pudesse contribuir na prática com essa questão de como reagir, o que fazer e o que não fazer. O Canal Proteja, então, desenvolveu esse material, que foi revisado tecnicamente pelo Dr. Carlos Aznar Blefari, foi submetido à revisão gramatical, foi diagramado pelo Canal Proteja e foi distribuído, está sendo distribuído pelo canal e pelos apoiadores. Então, como vocês viram, a cartilha apresenta conceitos, ela apresenta dados estatísticos sobre violência, dados que são importantes para a gente também corrigir essas crenças erradas de, por exemplo, ah, isso é um fenômeno raro. Então, a gente procura corrigir essas ideias através de informação confiável. A cartilha também fala do problema da subnotificação, da importância da denúncia para que a gente possa conhecer um pouco mais a realidade estatística desse problema, ainda que a gente saiba que ela jamais vai ser conhecida, o tamanho desse problema jamais seja conhecido. A cartilha também aborda a questão da prevenção do abuso sexual, justamente a partir de crenças errôneas comuns na população, que interferem nesse processo de como melhor proteger as crianças. O material termina com dicas claras, dicas objetivas do que fazer e o que não fazer, dicas que servem para conselheiros tutelares, para psicólogos, para professores, pais, mães, familiares, enfim, todas as pessoas que se relacionam pessoal ou profissionalmente com crianças e adolescentes. Uma das coisas que nós vimos no vídeo e que a gente enfatiza na cartilha muito é a escuta. Então, o que é a escuta? A escuta não é encher a criança de perguntas, não é? Encher a criança de perguntas é mais uma maneira de expressar desespero e descontrole. Então, escutar é ouvir a história do outro, ouvir a história da criança. E isso serve para nós todos, para os profissionais, para os familiares. Por quê? Porque escutar também não é confirmar aquilo que eu imagino que tenha acontecido, não é? Muitas vezes nós profissionais temos uma experiência grande, com um número grande de vítimas, de atendidas, sejam para avaliação, seja para um atendimento de psicoterapia, enfim. E nós temos já um entendimento de que essas situações têm semelhanças. Sim, e elas têm semelhanças, nós sabemos, mas ao mesmo tempo que elas têm semelhanças, semelhanças uma história com a outra, elas também têm as suas particularidades. E a gente vai ouvir a história a partir daquilo que é dito, não é? Então, escutar é ouvir a história que aquela criança tem para dizer que é singular. Às vezes eu já escutei, em alguns momentos, né? Alguém dizendo assim, o que vai ajudar a criança a contar. E daí, nesta ajuda para a criança, ela fala o que, aquele profissional fala, o que ele imaginou que a criança viveu. Por que que ele imaginou? Porque outra criança já contou para ele algo semelhante, algo parecido. Mas o que essa criança viveu pode não ser nada daquilo ali. Pode ser outra história. Então, uma das primeiras coisas que a gente aborda e enfatiza muito na nossa cartilha é escutar, né? Mais do que falar. Nesse momento, a gente precisa escutar e acolher. Acolher e validar essas emoções. Também, o que que é validar, né? Validar a emoção da criança é poder mostrar que compreende o que ela sente, né? Se colocar no lugar dela e permitir que ela sinta o que ela está sentindo. Se ela se sente triste, se ela se sente com raiva, ela pode se sentir assim e é esperado que ela se sinta assim. E se ela quiser chorar, ela pode chorar e deve chorar sem um controle, né? Desse, desse comportamento. Então, algumas pessoas dizem, para de chorar, não precisa chorar, né? Enquanto aquele momento é importante para a criança, para ela poder, então, expressar a sua emoção que muitas vezes foi contida por tanto tempo, né? Então, outra questão que a gente pontua, né? Que é muito importante é, ainda que a revelação traga sentimentos bem intensos para os adultos que escutam essa revelação, é importante ter um autocontrole, né? E eu sei que isso, imagino que isso é difícil, especialmente para os familiares, mas a gente precisa entender a necessidade da criança naquele momento, né? E a necessidade da criança naquele momento é se sentir segura, confiante naquela pessoa e a pessoa transmitir para ela um contexto protetivo, continente dessas emoções dela. E se o adulto também se desespera, ele não consegue oferecer essa segurança de que a criança precisa. Isso é muito importante, né? A outra coisa que é também muito importante, que nós abordamos nesse material, é a questão de não garantir sigilo para a criança. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, garantir um sigilo para a criança, porque a criança, a gente precisa, nós precisamos garantir é proteção e não sigilo. E é o que ela precisa, ela precisa de proteção e não de sigilo. Então, a conte para mim que eu não vou contar para ninguém. Não, conte para mim que eu vou fazer o possível para te proteger. Isso é muito diferente. E sim, a gente precisa relatar essas situações para outros profissionais que vão ajudar a proteger essa criança. Então, a gente pode transmitir dessa forma para ela, que nós precisamos compartilhar com quem vai ajudar, nos ajudar a proteger essa criança. Então, se eu sou um professor, eu não vou dizer para ela que ela conte para mim que eu não vou contar para ninguém, eu vou pedir que ela me conte, porque eu vou fazer o possível para protegê-la. Então, essa é uma mudança de diálogo com a criança que é fundamental para a gente não romper com a confiança dela. Porque o abuso sexual dentro da família, ele já é uma quebra de confiança, uma quebra de vínculo muito significativa, uma perda que a criança sofre dessa relação, não é? Com esse pai, com esse tio, enfim, e que nós não vamos reproduzir a partir dessa quebra de confiança aqui, de garantir uma coisa que a gente não pode garantir. E por fim, é claro que a gente, na cartilha, incentiva a denúncia de qualquer situação de violência e de suspeita. Lembrando a todos que não é necessário ter certezas para realizar uma denúncia de violência e que não é o papel do denunciante em investigação, não é? O papel é comunicar essa suspeita e outros órgãos e serviços têm o papel de investigação. Então, é muito importante que a gente lembre a todos sobre a importância da denúncia. Então, diante dessa apresentação nossa, nós conversamos sobre as reações à família, características familiares, as reações diante da revelação, algumas questões sobre o que fazer e o que não fazer. A gente convida vocês para seguir o canal Proteja. O canal tem vídeos sobre destituição do poder familiar, tem vídeos sobre adoção, tem vídeos sobre abusos. Nós temos um vídeo que é bem visualizado sobre os cinco filmes que tratam sobre violência sexual. Nós também temos um vídeo bastante visualizado, que é como não entrevistar uma criança. Nós convidamos vocês para seguir o nosso canal no YouTube e na descrição do nosso vídeo de apresentação da cartilha lá no canal no YouTube, nós temos o link onde vocês vão conseguir fazer um download dessa cartilha. E vocês podem compartilhar o link com aquelas pessoas que vocês acharem que vão se beneficiar desse material, porque ele foi produzido pensando em acessar a população geral, profissionais, familiares, como nós colocamos. Então, ele está em uma linguagem acessível, ele fala de coisas importantes para todos nós sabermos lidar com essas situações. Então, essa foi a nossa participação no primeiro congresso brasileiro de prevenção à violência infanto-juvenil. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa participação e convidamos vocês para seguir as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram e se inscrever no YouTube. Obrigada!